Está aqui para te dar vitória, para te dar aquilo que tu está pedindo, que a libertação neste lugar, que a gente possa buscar. E o Senhor está aqui, aleluia. E hoje Ele vai manifestar a sua glória neste lugar, Deus. Aleluia, Senhor Amandala, Vá na Masturica, Vá na Masturica, Vá na Masturica. Nós vamos fazer uma oração, os irmãos, coloquem de pé e vamos orar para iniciar esse culto. Aleluia, Senhor Amandala, Vá na Masturica, Vá na Masturica, Vá na Masturica. Senhor nosso Deus, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Amém, Deus. Senhor, Deus. Amém . a mesma coisa que vai pegar o que vai pegar o que vai pegar o que vai passar Senhor, Deus serve para pegar a minha vitória também, Senhor estenda agora as suas mãos sobre este lugar rependendo toda a fúria do inimigo, todo o espírito contrário solta o pensamento negativo, Senhor, todo este lugar aonde aquilo mais ouvirá grandes maravilhas receba também o louco do filho da árvore que nós possamos louvar e grandecer o teu nome, Pai Pai, precisamos dar uma presença, precisamos que o que esteja conosco que o teu espírito derrame da glória, da unção sobre cada um, Pai em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus é o que nós te pedimos em nome de Jesus os irmãos podem se assentar aleluia, glória a Deus nós vamos procurar aqui a irmã Priscila para cantar o hino da Aspa e logo após o irmão Maicon também lendo a palavra e orando aleluia, glória a Deus quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, amém? amém vamos louvar o hino 157 da nossa árvore Cristo em breve vem 157 de Enquenhar um grito soa a pronta Cristo em breve vem qual forte bendaval rugindo sobre o mar escuta-se a mensagem que do céu provém ouve a grande nova que alegria traz Cristo em breve vem oh povos tribos e nações escravizado no pecado estáis oh preparai os corações oh porque demorais qual forte bendaval rugindo sobre o mar escuta-se a mensagem que do céu provém ouve a grande nova que alegria traz Cristo em breve vem da morte queiram acordar trevas e pecado a ilusão de fugir em breve iremos encontrar Cristo em breve vem Cristo em breve vem Cristo em breve vem o fim ino 525 Filho 8 Já refugia a glória eterna De Jesus o reino dos reis Breve o reino deste mundo Seguirão as suas leis Os sinais da sua vida Mas se mostram cada vez Vencendo vem Jesus Bem forte Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus Glória, 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 aleluia Glória, 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 aleluia A batalha eu já sou Cristo a frente do seu povo O multidão já conquistou O inimigo em retirada Seu furor já demonstrou Vencendo vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus Eis que glória refugiente Sobre as nuvens descerá E as nações de reis da terra Com poder governará Sim, paz e santidade Toda a terra regerá Vencendo vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus E por fim entronizados As nações a deslugar Todos grandes e pequenos O juizão de encarar E os remidos triunfantes Vamos orar ao cantar Vencer o rei Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, glória, 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 aleluia, vencendo o rei Jesus. Amém. 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 desafio jovem, compartilhar das vezes os de Deus com eles. Eu me alegro também porque eles estão indo ali no Recanto Verde, na nossa subcomregação. É assim que daí eles vão ali cooperar conosco ali. Só lembrando que sexta-feira agora é o culto de vocês ali. Toda segunda, sexta de cada mês, vocês aqui do desafio jovem fazem o culto ali. Meu irmão Luciano Dornelis vai estar pregando ali, ele ainda está em mim, ele estará pregando a sexta-feira que vem e vamos lá fazer o culto e receber da benção de Deus. Amém? Queridos irmãos, para hoje nós convidamos para trazer a palavra de Deus o sérgio do Senhor Jesus Cristo, o irmão Edu, Edu Luiz, é isso, né? O sérgio da obra de Deus, o irmão Edu, que era ali do Rincão, né? Está conosco agora aqui em São Luiz, no setor, uma ali na sede, no setor do Guairo São Luiz. Para nós é um prazer, então, o irmão Edu conosco aqui, para ministrar, para o Senhor Jesus Cristo, e para o Senhor Jesus Cristo, junto com o irmão Luiz, está a sua esposa, a irmã Miriam, a irmã Miriam, está ali, né? Deus te abençoe, abençoe esse casal, em nome de Jesus Cristo. Vindo também, ali da Praia do Rincão, o auxiliar irmão Adriano, e sua esposa, a esposa do irmão Adriano, que é também, irá louvar o nome santo do Senhor, que é serva de Deus, o Senhor, o irmão, a ciencia, e nova, aliás, para o irmão, que é o Senhor, que é o Senhor, e vamos fazer uma filatória, nesta noite. Muito obrigado, Deus possa abençoe, a vida de você. Agradeço que já dara a ti, sempre. É, eu vou te abençoe até a sua carta, ali, não era necessidade, devido a acompanhar a noventura, mas, nós movemos a Deus, pela, a integridade, a fidelidade que o irmão, assim, no ministério, na obra de Deus. Deus abençoe, muito obrigado, né? Bem, agora, está conosco também, ali, pela primeira vez aqui, o presbítero irmão Aguinaldo, né? Olha, se não, acaba o irmão Aguinaldo, acho que os irmãos já conhecem ele, né? É nosso cooperador, como a gente está conosco aqui no Recanteiro, congrega ali no bairro São Luís, é, eu vejo, eu vejo, eu vejo, eu vejo, eu vejo alguma pessoa nova ali, que a gente não, no mês passado, no estado, né? Um moço de azul ali, mas o Moisés lá está também, mais um ou dois aí, que a gente não ainda conhecia, né? Para nós, é um prazer, é conhecer vocês, viu? Amém. Então, a glória seja da gratidão. Eu estar aqui fazendo tudo junto com vocês, né? Se você chegou a esse lugar, né? Fique sabendo que foi Deus que trouxe. Deus, ninguém? O ser humano, por si próprio, ele não toma gratitude, ele não ganha nenhum. Mas quando Deus entra, é impossível resistir. A Bíblia diz assim, agindo Deus, quem? Bem-vindado. Então, quando Deus acha, agora eu vou resolver, agindo a vida do irmão Moisés, na vida do irmão fulano. É, chegou a hora, eu agindo a vida dele. Então, Deus entra em ação, basta você deixar ele conduzir o barco. Deixa de fazer, o que ele quiser com você. Viu? A Bíblia diz que lá em Jeremias, que é só Deus sozinho, que é bom para nós. Viu? O povo de Israel queria tomar um caminho, mas Deus falou, não é por ele para mim, não. Eu vou traçar outro caminho para ti. É, Deus, salve o Senhor Jesus. Deus nos guarda, Deus está sempre nos protegendo. Que Deus abençoe a sua vida, você que está aqui nesse desafio, que Deus possa te abençoar. Obrigado. Fiquei contente também pelo irmão Altami, que está ali participando conosco. Servo de Deus, que a gente aprendeu a amar, a gente conheceu ali, uma pessoa muito simpática, o servo de Deus realmente que tem se colocado à disposição da obra de Deus. Hoje em dia é raro a gente achar uma pessoa que se coloca de corpo, alma e espírito para fazer a obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos colocar em pé nesse momento, vamos dar uma corossa. Grande Deus, Aleluia Jesus. Desculpa, irmão Sérgio. Irmão Sérgio também, ali do São Luís. O Monsérgio está acostumado com ele direto ali no recanto onde ele te manda. A gente está esquecendo, irmão Sérgio. O Monsérgio é o nosso cinegrafista. Amém. Aqui no nosso setor, está ali compartilhando com a sua máquina ali, filmando esse culto. Aleluia. 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 Se Tu me amas em todo o coração, me mostre o Teu sorriso e aperte a minha mão. Se Tu me amas em todo o coração, me mostre o Teu sorriso e aperte a minha mão. Amém? Que Deus possa te abençoar. Olha aqui o nosso aberto de mão coletiva para vocês, que vocês fiquem dando glória a Deus essa noite. Podem se acertar, podem tomar o nosso acerto e dar um sinal presença de Deus aqui. Por quê? Porque aqui tem pessoas com o coração quebrantado, pessoas que pararam de glória a palavra de Deus. E Deus vai falar nesta noite. Amém? Deus abençoe você, que está aqui em nome de Jesus Cristo. Vamos, a nossa cantora é com dois hinos, né irmão? Juliana, irmã Juliana, irmã Juliana, irmã Juliana, irmã Juliana, irmã Juliana, irmã de Deus, com dois hinos. Glória a Deus, querido meu pai, glória a Deus, que possa colocar o nosso CD ali, nosso monoplasma, viu? É, glória, tua irmã. Depois vamos ouvir o irmão Moisés, viu, querido? E quando eu vou tentar a voz de Deus, você canta o seu louvor também. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Louvor de Deus, com a paz do Senhor, eu agradeço a Deus, do fundo do meu coração, por essa oportunidade. Aleluia, o Senhor tem me tirado do mundo há cinco anos, irmãos, tem me dado vestes novas, um novo cântico que eu tenho colocado em meus lados. Aleluia, Senhor! Porque a honra e a glória é do Senhor, irmão, nós não somos nada sem a misericórdia do Senhor. Aleluia, Jesus querido! Grande é o Senhor, aleluia, Jesus! Deus te maravilhoso, meu Deus Um passarinho ferido pelo predador Caído em meio ao deserto, na escuridão Tudo parecia acabado, estava condenado a morrer Foi quando eu encontrei, um bom samaritano Foi quando eu encontrei, um bom samaritano Deu-me nova vida É pra meu Deus, vamos aleitar É pra meu Deus, meu Deus Glorou meus pênis, é pra meu Deus Hoje em cena é glória, seu amor Posso voar livremente para onde eu nascer É glória, meu Deus É glória, meu Deus No horizonte Glória, Deus Aleluia É o Deus, aleluia É glória, meu Deus Pois as feridas já foram Sarada E eu sarei meu voar para glória Aleluia É glória, meu Deus Em Cristo encontrei liberdade É glória, eu sei como eu estou Sou eu, como pássaro me vi É glória, meu Deus É glória, eu sei como eu estou Aleluia Aleluia Aleluia, Jesus Hoje nós somos bem e mal Porque temos Jesus em nossa vida Aleluia Aleluia, Jesus Querido e santo Ó meu amado Senhor Querido Deus Glória a 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 Deus Posso voar Livremente Para onde eu quis É Jesus Glória a Deus Posso cantar No horizonte Com liberdade Glória a Deus Glória a Deus Pois as feridas Já foram Saradas Glória a Deus E eu saí Meu voar Para Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Em Cristo encontrei Liberdade Com Ele Seguro eu estou Sou eu Como um pássaro Pássaro livre Pronto para Rolar É glória a Deus Vamos Eu como um pássaro livre Pronto para Rolar Aleluia 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 Meu querido Senhor Aleluia Espírito Santo De Deus Esse é o nosso Deus Irmãos É o Deus que salva Que cura É o Deus que levanta Aleluia De liberdade Meu Senhor Aleluia Jesus querido Recebe-se louvor Meu amado É para Ti Senhor Ação da minha Filha Aleluia Grande Deus Aleluia Jesus Mas o Teu Querer Senhor querido E amado Aleluia Oh Deus Santo e poderoso Aleluia Oh Aleluia Aleluia Jesus Glória a Deus Aleluia Ele fala assim Oh glória Aleluia Aleluia Glória a Deus Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia Jesus Que louça Deus seja louvado, aleluia 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 É preciso confiar em seu amor Aleluia É preciso acreditar em seu poder Deus é mesmo e não mudou Creia, você vai vencer Glorar um novo dia pra você Seja sua aprovação Tenha fé, Deus pode tudo resolver Aleluia Não existe impossível Para Deus, meu irmão Deus coloca a glória Também sou em sua emoção Aleluia Aleluia Eu te recordar do amor Eu sou sobre mim Eu te vejo a cada manhã Seu cuidado nunca tem fim Eu não sei com sua voz Quando você lama na cor, não saiba estar com você Ele é o meu seu Senhor, o meu Senhor Aleluia Jesus, meu Deus querido e seu Deus Glória a Deus, que seja a sua aprovação Tenha fé, Deus pode tudo resolver Glória a Deus, meu irmão Deus coloca agora a bênção em tuas mãos A glória a Deus, que seja a sua aprovação A glória a Deus, que seja a sua aprovação Seu cuidado nunca tem fim Ele ouve sem desculpa Quando você lama na cor, sempre estará com você Ele é teu Deus, seu Senhor, o meu Senhor Ele te levanta do fogo Vai criar um sol sobre ti Se protege a cada manhã Seu cuidado nunca tem fim Ele ouve sem desculpa Quando você lama na cor, sempre estará com você Ele é teu Deus, seu Senhor Ele é teu Deus, seu Senhor O meu Senhor Obrigado Jesus por essa oportunidade Ele é teu Deus, seu Senhor Ele é teu Deus, seu Senhor Ele é teu Deus, seu Senhor Glória a Deus, seu Senhor Glória a Deus, Glória a Deus Glória a Deus, Glória a Deus Aleluia Jesus Aleluia Jesus Aleluia Jesus Aleluia Jesus Aleluia Jesus Aleluia Jesus O Deus da minha salvação é do meu dono, minha paixão, minha canção. O amor é de Deus, aleluia, 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 aleluia. O amor é de Deus, aleluia, 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 ale Tua mão me traz a dor na praia. É glória a Deus! Glória a Deus! E me faz lembrar sobre a sua glória. Glória a Deus! Glórias, glórias a Deus! É glória 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 a Deus! Minha paixão! Amém! Sonho minha canção! Grande Deus! Aveu meu povo! Graja a Deus! Aleluia a Deus! Glória a Deus! Aleluia a Deus! Oh! Aleluia a Deus! Glória a Deus! Amém. 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 Aleluia. Deus levantou em pé para receber esse louvor. Lá do fundo da alma É um louvor de uma alma quebrantada No coração quebrantado Por isso que Deus recebe É glória a Deus Nos trazendo uma palavra Auxiliar com o nome de Deus Aleluia Trazer uma alma da parte de Deus Para a nossa vida Aleluia a Jesus Cristo Aumentar a igreja capaz de Senhor amém Amém Vou fazer uma leitura em Lucas Capítulo 1 Verso 80 Grande Deus Salve Deus Lucas capítulo 1 Verso 80 amém Diz assim O menino crescia E se robustecia em espírito E esteve nos desertos Até o dia em que havia de mostrar-se a Israel Amém Amém Pode ser Amém Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus A palavra diz que Aleluia Glória a Deus Fortalecia em espírito Muita gente hoje quer crescer Financeiramente crescer Ministerialmente crescer em tantas coisas Mas poucos querem crescer em espírito E eles estevem no deserto Até o dia de mostrar-se a Israel Muitos querem aparecer Mas poucos querem passar pelo deserto É no deserto que a gente tem providência Vê a providência de Deus O povo do Egito Enquanto estava no Egito Comia e bebia à vontade Mas quando passou pelo deserto Viu que só Deus No deserto não tinha supermercado No deserto não tinha água No deserto não tinha nada E se tivesse dinheiro Nada podia comprar Mas quando faltava alguma coisa Vinha do céu Aleluia Quando faltava alguma coisa Só podia vir do céu Se tu espera alguma coisa Irmão Vai vinha do céu Aleluia 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 Glória a Deus Glória a Deus É Uma palavra breve Mas bem objetiva Aleluia Direta do trono de Deus Direta do céu Não tem outro caminho Meus irmãos Na vitória O caminho do deserto O caminho do deserto Leva o crente É Jesus O deserto significa provação É É Um lugar de aperto O povo de zero Estava no deserto É só provação Eles passavam provação É Mas só que Muitos deles Não chegaram Na terra prometida Porque Não foram aprovados No deserto Só dois homens Foram entrar na terra De Canaã Viu Era um deserto Que Deus te prova Para depois te aprovar Grande louça O homem usado Nas mãos de Deus Irmã Fátima Louva a Deus também Glória a Deus A Fátima serva do Senhor Que está conosco Neste trabalho A plumeira deste culto É Vai louvar ao Senhor Para a honra e glória No nome de Jesus Cristo Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Amém Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus 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 Aleluia Glória a Deus Filho eu tenho contemplado Deus sofrer O teu jeito e a maneira de viver Já faz tempo Em teu quarto Em teu quarto Muitas vezes Você chora De tristezas Lágrimas No rosto rola Mas não é Você diz Eu já não aguento mais Muitas vezes diz Já não sou capaz Tu está perdido Mas meu filho Hoje venho te dizer Te levanta hoje e falo com você E hoje em diante te farei um vencedor Aleluia Aleluia Nada em vão O choro do crente tem muito valor Aleluia Aleluia Glória a Deus Eu já ouvi Aleluia Glória a Deus Aleluia Atlântico Glória a Jesus Aleluia Espana Aleluia Você diz que eu no chão não aguento Muitas vezes diz que não sou capaz Tudo está perdido Mas meu filho hoje venho te dizer Te levanta hoje e falo com você De hoje em diante te farei um vencedor O choro do crente tem muito valor Quando o crente chora nos pés do Senhor A vitória garantida é somente confiar A sua oração é como um relâmpago não dá para explicar O inimigo não resiste quando o crente vai orar Meu irmão agora chore, Deus está neste lugar Glória a Deus A sua oração é como um relâmpago não dá para explicar